A guerra entre Israel e o grupo Hamas ganhou contornos ainda mais dramáticos no segundo dia depois do fim da trégua, uma situação que castiga muito a população civil e que as Nações Unidas classificaram como inaceitável. O governo israelense disparou contra 400 alvos no sul da faixa de Gaza, destruiu ou danificou três mesquitas e 20 casas, e aumentou o drama da população civil encurralada entre a ofensiva do exército e a resistência do Hamas. Atendendo a um pedido do secretário de Estado americano, Antony Blinken, Israel tem procurado informar as áreas onde planeja atacar, para permitir que a população possa buscar abrigo. Mas essas imagens mostram bombas caindo sobre áreas residenciais e uma fuga caótica e desesperada. da população. No território israelense, a situação também é tensa. O som das sirenes ainda de madrugada indicava o risco de disparos vindo de Gaza, embora não haja relatos de vítimas ou prejuízos materiais. O recomeço da guerra interrompeu a troca de reféns por prisioneiros palestinos. Segundo o governo israelense, 136 pessoas ainda são prisioneiras do Hamas e o descumprimento da libertação de 17 mulheres e crianças teria sido uma das razões dessa nova fase de hostilidades. O Hamas, por sua vez, diz que só vai libertar novos reféns quando a guerra acabar ou quando houver um novo cessar-fogo com a soltura de todos os prisioneiros palestinos. Antes ainda do reinício dos bombardeios, nesta quinta-feira, dois irmãos ligados ao grupo terrorista desceram de um carro armados com um rifle e uma pistola e dispararam contra civis num ponto de ônibus de Jerusalém. Três pessoas morreram e seis ficaram feridas no ataque. Os militantes foram mortos por policiais. O Hamas afirmou que o ataque terrorista foi uma resposta natural a crimes sem precedentes que vêm crescendo conduzidos pela ocupação em referência a ações de Israel na faixa de Gaza. A Organização das Nações Unidas afirmou que a situação dos civis em Gaza, sitiados pelas bombas e a destruição de suas casas, é inaceitável. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 15.207 pessoas já morreram desde o início da guerra no território palestino e 70% desse total é de mulheres e crianças.